Somente em 1976 é que nós tivemos um departamento de computação na universidade com a cedência de seis professores que ministravam essas disciplinas estavam lotadas no departamento de matemática. Eles se somaram a professores de eletrônica e constituíram o departamento de eletrônica e computação. Essa reunião de professores de computação, juntamente com o pessoal da eletrônica, deu origem a um movimento para a criação de um curso de graduação. Na época se chamava de processamento de dados. Esse projeto foi elaborado, foi um trabalho bastante extenso. Essa comissão fazia parte o professor Cláudio Lobato, a professora Gilce, o professor Minuce e outros. E esse projeto terminou por ser arquivado em gabinetes da universidade, porque a universidade sentiu que não poderia se comprometer em fornecer o corpo docente.